O Brasil atingiu hoje um dado triste e preocupante. Ultrapassou a marca de 904 mil casos do novo coronavírus. Além das 904 mil 734 pessoas infectadas, 44 mil 657 já morreram em decorrência da doença no país. Os dados são resultado da apuração em conjunto feito por veículos de mídia e tem como base informações das secretarias estaduais de saúde. São Paulo foi o estado que mais registrou casos desde a última atualização, 8.825. Na sequência aparece o Ceará com 1.436 novos casos e Goiás com 970. Gente, bora fortalecer a TVT? É só clicar em inscrever-se e depois clicar no sininho. Pronto! Assim que pintar notícia nova, você fica sabendo no ato.